São Paulinos e São Paulinas, vocês lembram quando nós recebemos em julho a visita do Igor Felipe? Ele está vencendo uma doença, guerreando muito e nós estamos aqui ao lado dele, como grande São Paulino, como um grande ser humano que é, para vencer essa doença. E nós estamos aqui junto com ele. Isso foi em julho. Ontem ele me surpreendeu positivamente, vindo lá do interior de Pernambuco para me trazer um presente. São gestos assim, são pessoas, torcedores do São Paulo, de todo o Brasil, que me emocionam e me trazem o sentido do compromisso que devemos seguir. Por isso que vale a pena, por isso que vale a pena o desafio. Igor, força, muito obrigado pela lembrança. Você sabe, você vai ser o grande vencedor dessa batalha. Até porque estamos e estaremos sempre juntos, juntos pelo São Paulo. Olha só aí o Igor, quando nos visitou em julho e depois de ontem, trazendo essa lembrança para mim, que eu guardarei para toda a eternidade. Obrigado, Igor. Obrigado por tudo. Imagina. O que você fez ano passado, porque aquele título lá, que atuando São Paulo. Isso aí. Continuando essa pegada. Vamos estar juntos, tá bom? Juntos pelo São Paulo. Juntos pelo São Paulo. Isso aí. Obrigado. Juntos pelo São Paulo.